Olá pessoal, aqui é o GK de volta com uma dica Java, depois de um bom tempo sem vídeo nesse canal e um bom tempo especificamente sem dicas de Java a gente volta com uma dica um pouquinho diferente, não é uma dica ligada a código, mas é uma dica ligada a ter o ambiente Java instalado na máquina de vocês, na nossa máquina eu recentemente tive que formatar uma máquina, instalar tudo de novo e ao invés de instalar o Java manualmente eu resolvi procurar uma forma um pouquinho mais automática e nesse processo eu descobri isso aqui, essas instruções vão funcionar apenas no Ubuntu, é feito pelo Ubuntu, na verdade vai funcionar no Debian também, mas a gente vai ver como funciona no Ubuntu outros sistemas operacionais estão aí fora dessa automatização que a gente vai ver, é algo extremamente simples, mas também muito útil então a primeira coisa, o Java não tem mais, já faz bom tempo que o Java da Oracle, o padrão mais usado, não está disponível por padrão nos repositórios de software do Ubuntu mas a gente pode ter acesso a eles adicionando um repositório novo, então no caso o repositório é esse que está aí na tela do WebUpdate Team eu vou colocar o URL também na descrição do vídeo para ficar mais fácil para vocês e o que a gente tem que fazer é vir nessa URL, a gente vai vir aqui embaixo e copiar esse endereço aqui o nome do PPA, o nome do repositório, que é esse PPA, do Spon, do WebUpdate Team, barra Java então eu vou fazer um Ctrl C nisso aqui a gente tem outras formas de instalar, vocês podem clicar no Technical Details aqui e ele vai mostrar um pouquinho mais mas a gente vai pegar isso aqui só, as informações que tem aqui atrás a gente vai ver também no terminal, então vamos lá e a gente vai fazer isso via linha de comando, então a gente vai digitar sudo apt-add repository aí a gente faz o Ctrl V daquilo lá, Ctrl Shift V no caso, para colocar aquele PPA que a gente acabou de copiar lá do navegador isso vai fazer com que aquele repositório seja adicionado na nossa lista de repositórios do nosso Ubuntu então a gente dá um Enter, ele dá aquela pensadinha básica, mostra as informações sobre o PPA que a gente vai instalar o repositório que a gente vai instalar e o mais importante dessas informações é isso aqui there are no actual Java files in this PPA, esse PPA então não há, não tem arquivos Java, não tem, a JVM não está no PPA na verdade esse repositório ele só tem um instalador no Java, isso que é interessante e isso que permite que ele possa fazer isso de forma legítima e sem ter problema com a Oracle é, a gente já vai ver como isso funciona, então vou apertar o Enter para aceitar, ele adicionou para a gente aí esse repositório, deu o OKzinho aqui no final como vocês podem ver o OK, agora o que a gente tem que fazer é sudo apt-get update para o apt-get atualizar aí a lista de pacotes que ele tem disponível então ele bate na internet aí, baixa um monte de informação sobre o pacote de todos os repositórios que ele conhece isso aí pode demorar um pouquinho dependendo de quanto tempo faz que vocês não executam esse comando mas geralmente é bem rápido, é basicamente a mesma coisa que o atualizador do Ubuntu já faz por padrão o que vai demorar mais é a próxima etapa que a gente vai chegar já já então vamos só esperar mais um pouquinho para ele terminar a atualização está quase acabando aí, minha internet não está a melhor coisa do mundo aí mas está praticamente pronto como vocês podem ver aí no finalzinho da linha beleza, está tudo baixado agora vem a parte mais interessante isso aqui só fez ele atualizar a lista de pacotes agora o que a gente vai fazer a gente não precisa fazer isso, mas eu vou fazer um comando mais interessante aqui só para a gente visualizar o que aconteceu a gente vai fazer um apt-cache-search-oracle-java se a gente fizesse esse comando antes de adicionar o repositório que a gente acabou de adicionar ele não ia achar nada então todos esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pacotes que vocês estão vendo aqui todos esses caras aqui eles foram adicionados por esse repositório novo o que a gente vai fazer agora então é instalar alguma coisa eu já tenho o java 7 instalado na minha máquina então eu vou instalar o java 8 para mostrar para vocês a gente vai fazer sudo apt-get install e o nome do pacote que a gente quer instalar então no caso é oracle opa, não comprar não né oracle a gente pode usar o tab aqui para autocompletar oracle java e aí no caso a gente tem lá o oracle java 8 e aí tem o set default ou instalar vamos pegar o instalar só porque eu não quero o 8 como padrão então vamos lá ele lê de novo as listas de pacotes ele vai dar uma pensada aí uma processada no que ele tem que fazer e aí ele começa a baixar o java então vocês podem reparar aqui aqui embaixo tem jdk8 blá 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 linux64 ele detectou a minha plataforma e já está baixando um targez aí com os arquivos do java 8 da minha máquina então o que ele faz agora é ele bater lá na internet baixar o java depois ele mesmo descompacta isso aqui quer dizer com o fato de que ele não tem nenhum pacote java nele no repositório na verdade o que o repositório tem são scriptzinhos que vão baixar descompactar mostrar a licença pra gente é importante a gente aceitar a licença e aí sim ele instala o pacote que ele baixou direto da oracle então vamos só esperar o download terminar e aí a gente continua e pronto o download foi feito e ele já instalou já configurou o java 8 pra ser usado no sistema então se a gente subir um pouquinho aqui a gente ver onde terminou o download das últimas partes aqui do download até 100% quando ele termina o download ele executa o update de alternatives para todos os comandos relacionados a java então ele vai descendo aqui e tudo então sei lá jssstack, rmic, xsmsport, wsgen tem um monte de utilitário que a gente está acostumado a usar no mundo java java h, java p, é claro java c, obviamente que é o compilador então se a gente fizer aqui java-version o que a gente vai ter agora é java version 1.8 que é o nosso java 8 é build blá 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 b de beta provavelmente porque o java 8 ainda não foi lançado no momento da gravação desse screencast embora hoje falta pouco tempo falta aí um pouco mais de uma semana ele detectou aqui em cima que ele já tinha o java 7 instalado antes e a gente pode instalar todos mas obviamente a gente vai usar sempre um por vez então mesmo se eu fizer o java c traço version aqui a gente vai ter o java 8 eu poderia voltar aqui em cima e fazer o install, sudo optget install java set installer vamos ver o que ele vai fazer exatamente pelo fato de eu já ter instalado ele lê aqui e já fala já é a versão mais nova e tal ele não faz nada então aqui no caso o que a gente teria que fazer para voltar para o java 7 vai ser o set default ele vai dar uma pensadinha aí e aí a gente faz o java-version e ele voltou para o java 7 aqui java 7 é no meu java no java-c é a mesma coisa então a gente vem aqui java-c beleza então agora um benefício extra desse de usar esse pacote é que eu posso trocar a versão que eu estou usando no java de forma bem bem fácil vamos limpar aqui que fica mais fácil de enxergar então vamos repetir aqui o java aptget install set default vamos voltar o set default para o 8 ele dá essa pensadinha eu falo que sim ele faz aí uma ele baixa o binário dele o script dele que faz a troca do java que está instalado java-version java 8 e aí o java 7 vocês já viram eu vou na verdade deixar java 7 porque é o que eu estou usando no dia a dia então a gente dá o set default de novo deixa ele fazer o que ele quer fazer ele descompacta blá 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 instala tudo que ele tem que instalar e pronto então java-version de novo estamos no java 7 ficou extremamente fácil e o melhor quando eu tiver uma versão nova do java 7 vocês podem ver que eu estou com 1.7.0.5.1 que esse underline 5.1 o update 51 do java 7 é o java 7 mais novo hoje mas quando eu tiver um java 7 mais novo esse pacote automaticamente não mas alguém vai lá atualizar o repositório e automaticamente o Ubuntu vai detectar essa versão nova ele já faz o download e update ele aparece pra gente na verdade naquela telinha de update que a gente conhece do Ubuntu então fica extremamente prático antigamente eu fazia a instalação na mão na unha eu baixava o zip eu mesmo configurava java home blá 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 mas com esse pacote não é mais necessário esse pacote facilitou bastante a minha vida eu espero que facilite a vida de vocês também então por enquanto é isso assim antes de encerrar na verdade a primeira coisa que a gente fez se eu voltar aqui foi um sudo apt-get add repository só pra deixar bem claro isso aqui vocês tem que fazer uma vez só isso aqui adiciona um repositório na lista de repositórios do Ubuntu a partir dali a gente pode executar quantas vezes a gente quiser os installs como a gente fez um install set default pujava 7 e depois pujava 8 e foi brincando de vai e vem entre as versões então agora sim é isso eu espero que vocês tenham gostado se gostaram cliquem aí no gostei e isso ajuda aí a a divulgar o canal e a empolgar a gente pra fazer mais vídeos e é isso então até a próxima foooi